Senhor Presidente, senhores e senhores vereadores, cumprimentar aqui todos que nos assistem pela TV Câmara 16, todos aqui presentes, bem-vindos sempre. Senhor Presidente, uma declaração de líder da bancada do PDT. Senhor Presidente, hoje quero apenas fazer um registro de uma reunião que nós tivemos que fica secretário de Trânsito, o Cristiano, e sobre uma cobrança de uma sinaleira dos moradores do Parque Oase, esquina então é a rua, com a esquina da rua Bortolo Zanrosso, com a avenida Doutor Mário Lopes, Parque Oase. Eu já trazi esse assunto aqui, colegas vereadores, essa pauta, essa reivindicação dos moradores, há tempos atrás. E agora, então, nós tivemos essa reunião, entregamos um abaixo-assinado da população a ele, pedindo essa sinaleira, porque aí uma rua que é dado muitos acessos a muitos bairros, uma rua muito utilizada, tem colégio, tem crianças, dá para ver aqui no vídeo. E nós precisamos sim ver com bons olhos nessa questão, porque acidentes graves até agora não deu, mas acidentes leves toda hora, em aqueles encostos leves, mas está dando, porque aqueles que acessam essas ruas aí ficam perdidos, porque é um sobe, desce, entra e sai, não tem sinalização nenhuma. Então, é preciso uma sinalização com placas refletivas, enfim. Podemos assim, uma ação paliativa, podemos assim dizer, antes que venha a ser colocada uma sinaleira, com tachões, mas a princípio precisa sim uma sinaleira aí, seja com botoeira, para as crianças passarem, porque é difícil, a gente tem registro aqui nesse vídeo aí, as crianças atravessadas, os caras têm que parar, no momento que vão entrar, vão sair, muitas vezes aquele que vem atrás já encosta, já bate, já xinga. Então, esperamos que em breve nós teremos boa notícia do secretário, e o secretário se colocou à disposição, sim, para ver, avaliar essa situação nesse trevo aí, para que conseguimos colocar a sinaleira e que toda a população da região aí fique contemplada. E eu tenho certeza absoluta que o secretário irá dar essa atenção, como outra sinaleira que já foi colocada na cidade, que a gente, inclusive, que a gente, lá no bairro de Santa Catarina, que a gente pautou, o vereador Kiko, a gente esteve lá em contato, estivemos juntos lá vendo a situação, e o secretário analisou e colocou a sinaleira naquele local. E hoje, a população está agradecendo, a secretaria, porque dava acidente toda semana. Então, esperamos que nesse local aí também seja feito, colocado essa sinaleira, e que assim possamos amenizar a situação dos moradores, porque, sim, aí existe um pouquinho de tudo, aí tem que, eu acho que tem que fazer um alargamento dessa avenida aí também, sinalizar, como já falei, com faixas refletivas, para que, porque hoje, hoje é fato, né? A cidade de Caxi do Sul está crescendo vertiginosamente, em todos os sentidos, uma vez não era tanto movimento, mas hoje, a cada dia vem crescendo, a cada dia a população vem aumentando nos bairros, inclusive, e construindo suas casas nas regiões e nos bairros, e aí, então, chegando no celular das sete da manhã, às oito, oito e meia da manhã, a meio-dia ou de noite, só estando lá para ver a situação, estando lá, vereador Adió, o caos que é naquele local. Ali tem xingamento, existe muitas vezes, porque, por causa que o trânsito não flui, inclusive, muitas vezes, aquele dia em que eu estava lá, eu teve duas, em duas situações, vereador Beltrão, dois momentos lá, eu teve duas oportunidades, fiz questão de participar lá, para ver o trânsito. E, inclusive, muitas vezes, a população me pontua, me direcionando a mim, vereador, vamos fazer alguma coisa aqui, todos, cada, digamos, dez caras que passavam, cinco, seis falavam, aqui a situação dizia, nós estamos aí por isso e tal, então, a gente percebe que a população quer algo assim, e não só lá, muitas vezes, claro, tirar selfie, e fazer filmete, ou fazer reuniões, como já foi feito, eu sempre digo, faz parte da nossa reunião, essa, tirar, fazer os registros, mas que saia do papel, e, até porque já mostramos o assunto para o secretário, e agora, cabe ter um secretário, junto com os moradores, lá com o diretor do colégio, o Marcos, também participou, junto, nessa reunião, fala, ele é conhecedor, esse Marcos, que ele é diretor do colégio, logo acima, e ele é conhecedor, há 30 anos atrás, e ele, ele mesmo próprio comentou, desde a época que vem crescendo o fluxo de veículos, e é necessário, sim, que se faça algo, porque, realmente, a própria, os pais, os alunos, colegas vereadores, os pais, os alunos, comentam, a situação, diariamente, diariamente, muitas vezes, ah, cheguei atrasado, porque eu demorei, cinco minutos, dez, para atravessar a rua, então, isso não dá mais, para aceitar uma situação dessas, escutar isso, de uma criança, de um filho, da gente, chegar atrasado no colégio, por causa disso também, né, então, enfim, quantos relatos, e muitas vezes, como já falei, acidentes, ainda bem, foram, até hoje, leves, a prova, agora, no final, um dia antes da nossa reunião, tivemos um acidente com uma, segundo o diretor do colégio, com uma moto lá, não foi grave, não quebrou nenhuma perna, mas, deu um acidente lá, nesse local, bom, e esperamos que, em breve, nós possamos, aqui, mostrar, o que será feito, e com certeza, quem ganha, é a população, é o bairro, da região, e sobre, só para, mais falar, mais um pouquinho, da, da nossa rotatória, essa famosa, porque, não dá para deixar, de falar mesmo, dessa vergonha, desse absurdo, né, mas, lamentavelmente, já ocorreu mais um acidente, se não me engano, acho que foi dois acidentes, de um de manhã, e um, mais um, um leve de tarde, olha, sem contar, as pessoas que morreram, né, vereador Rafael, as duas mulheres, pouco, dias atrás, mas, enfim, aí, volto a dizer, esse engenheiro, que fez isso aí, não dá para acreditar, e outra, não só engenheiro, essa sinalização, que estão fazendo, esse, que, esse no momento, vereador Tomé, esses, que estão fazendo, nesse momento, exato momento, colegas vereadores, essa sinalização, aí, está tudo errada, além do, do projeto, está errado, essa sinalização, nesse momento, que estão fazendo, também, está errado, me desculpe, aqueles, que fazem, que estão, à frente, dessa sinalização, tudo errado, eu vou, quero fazer questão, demonstrar aqui, pontuar, o que está errado, quero fazer questão, de levar esse assunto, a parte vereador, de ver, vereador, vereadores, colegas vereadores, de, 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 eu mostrar, que eu quero mostrar aqui, o que eu acho que está errado, vereador, vereadores, sim, vou, irei fazer isso, ao meu ver, vou mostrar aqui, ao meu ver, que está errado, e depois, os colegas vereadores, e população, com certeza, irá avaliar, é, sua parte, vereador Tomé. eu vejo assim, fiquei analisando agora, fim de semana, aí também, né, onde que a lombada eletrônica, eu vejo assim, que está ajudando o trânsito, aí é diminuir a velocidade, né, mas também, a gente percebe, que uma obra, desse porte aqui, eu acho que, a choradeira foi demais, eu acho que, esse pessoal do da área, devia se sentir, até envergonhado, pelo fato, de nós, está suplicando, aí, que venha, esse pequeno, dois, três, caminhão de assalto, eu acho que, o Daer, está pecando, nesse sentido, e muito, e não fazer, essas obras, aí, que, realmente, é a vergonha, para a nossa cidade, aí, muito obrigado, vereador. Tenho vinte segundos, vereador. Então, esperamos, que em breve, seja feito, e, logo adiante, lá na entrada, de São Brás, onde é que, por local, nós se localizamos, nós andamos, vereador Tomé, que nós temos, também, a Secretaria, de Planejamento, ficou de fazer o projeto, que até hoje, não foi feito, nós estamos cobrando, inclusive, a minha equipe, foi de atrás, eu quero retorno, sobre isso também, eu quero que, amanhã, depois, falar sobre aqui, para concluir, sobre o dentro, porque lá, na frente do café, do lago, lá que vai, para a Venda da Sônia, deu um acidente domingo também, um acidente que, foi meio, feio, podemos assim dizer, aí, naquela entrada, de São Brás, porque, porque não tem recuo, nós precisamos de recuo, e, em cima desse recuo, para fazer esse recuo, o prefeito de Caxias, que está ali, então, tem que fazer o projeto, mas, só que está demorando, eu vejo assim, e, domingo, deu um acidente, por pouco, que não foi mais grave, então, nós estamos cobrando, essa situação também, e levar esse assunto, esse plenário, novamente. Obrigado. Declaração de líder, solicitada pela bancada do PDT. Com a palavra, o vereador Rafael Bueno.